Salve galera, eu sou o Renan e dessa vez o Matheus não tá aqui porque ontem eu tava querendo jantar e o Matheus não parava de jogar Free Fire, eu já tava irritado com ele, então eu resolvi gravar um vídeo de trollagem irritando ele, eu acabei passando um pouco dos limites, vocês vão ver aí no vídeo, mas ficou muito engraçado, então se você curte já deixa o like porque batendo 50 mil likes eu vou fazer a parte 2 e principalmente se você é novo e tá chegando agora, já se inscreve nesse canal que a gente posta gameplay de Free Fire todo dia e bora pro vídeo que tá muito engraçado, sério, vocês vão rir demais nesse vídeo, tá muito top. É galera, essa é a situação aqui do Dog Manzinho, só joga Free Fire agora, não faz mais nada da vida, não faz mais nada, nem ouvindo ele tá aqui ó, como que o cara tá drogado já de Free Fire, nem ouvindo mais, o irmão tá ouvindo mais, quer ver ó, tá ouvindo não? Só tá jogando Free Fire meu, para de jogar um pouco isso, já tô jogando bagulho há 3 horas, tá louco? Tá gravando? Tá louco meu, vai sofrer as consequências e continuar jogando isso aí, eu tô falando, ou vai parar agora e vai sofrer as consequências? É ranqueada, cala a boca, é ranqueada, cala a boca nada meu, vai ficar jogando então tá bom, então tá bom, aí ó galera, aí você viu né galera, porque o cara não tá nem aí pra nada, tá jogando, tá de mimimi só, só joga Free Fire 3 horas aqui jogando Free Fire, não para, teve um dia aí que ele até tava tomando banho, e aí ele foi tomar banho, pegou o celular pra jogar Free Fire depois, tava cagando, foi jogar Free Fire, entrou no chuveiro com o celular aí, eu queria entrar no banheiro, e ele tava lá jogando Free Fire dentro do chuveiro velho, moleque tá treta já Tá bom, agora cala a boca aí que, quando eu terminar de chegar na Diamante X3 aí, mas, aqui ó, vai comer, aqui ó Para, sem ficar arrastando, já lança aqui ó, já lança aqui ó, já lança aqui, calma Paulinho, calma Paulinho, calma, calma, eu vou fazer um negócio aqui, você querendo ou não, aqui ó, vou tatuar o Free Fire FF aqui de Free Fire aqui no Dog Manzinho, meu Dog Manzinho, Dog Manzinho, já lança a tatuagem aqui, meu, já lança a tatuagem aqui ó, vai Dog Manzinho, vai Tá logo na palestinha aqui, na palestinha Não, só o que você tá falando, você ganha essa cadeira, gente, só que bagulho Ai caraca, põe seu óculos aqui, põe seu óculos aqui, põe seu óculos pra você jogar direito, pra você tá jogando mal aqui ó Tá aberto Põe seu óculos assim ó, Manzinho, vamos Manzinho, acorda pra vida aqui, Dog Manzinho, acorda pra vida Acorda pra vida aqui, meu, aqui ó Aí galera, vem aqui no quarto do Rogério, porque o Dog Manzinho aqui, não para de mimir nesse Free Fire Então vamos lançar aqui já o bagulho, cadê? Aqui ó, do roteador aqui, do roteador, meu parça Aí vem aqui, tirando a tomada, cadê? Aqui ó, cabinho da tomada, tirando a tomada, meu parça E o Wi-Fi, como que tá a sua jogatina? Aqui no lugar de jogatina não, travou, né meu parça? Tá falando demais Hã? Você é trouxa, você arrancou o bagulho? Acabou a internet, Dog Manzinho É, acabou sim, você arrancou o Wi-Fi Ganhei aqui em nada, você morreu? Morri Eita, o Dog Manzinho morreu Ligar o bagulho, isso aí é sacanagem, tipo, tá uma arranqueada, velho Ué, ganhou aí em sei lá que lugar, meu parça É, ganhei aqui ó, ganhei em vinte e poucos Ah, que problema né, Dog Manzinho, se fosse parar na hora que eu falei aí, ia tá suave Ué, não dá pra parar Vai, agora vamos logo então, não vai jogar mais não, não vai jogar mais não, vai Não, agora tem que recuperar o rank Calma, eu tinha ainda cedo, coração Ai, é dez e meia, dá pra comer mais tarde Você vai jogar mais então? Calma, só mais uma Então tudo bem, então tudo bem, tá bom então Tá, uma partida então Uma partidinha só Máximo duas Que? Não, uma só, uma só Vai no máximo duas, vai levar logo um pedalo aqui pra parar de mimimi Você para de ficar agredindo eu Vai então, joga aí mais uma então, vai ô bonzão Galerinha, eu tô aqui no corredor, ele tô sem boné também, meu cabelo tá uma moscada Porque o Matheus foi jogar outra partida depois dele, tá ele E eu falei, vai jogar outra, então tá bom então O que foi, Rogério? O que foi, você tá falando sozinho? Porque eu tô fazendo uma trollagem com o Matheus que ele não para de jogar Free Fire Você quer me ajudar? Ajuda Então, então tá, calma aí Primeiro eu vou fazer um negócio aqui e já volto Você não tá de brincadeira não, você falou que ia parar Eu falei que ia parar já, calma meu Eu cortei o fone, eu cortei o fone Eu cortei o fone, velho, o fone tá muito caro Eu cortei o fone do moscinho Ai caraca Cara, você vai me dar teu fone, vai ficar caro, tio Vai jogar então na ranqueada, meu parça Vai morrer, meu, vai morrer Você já tem demência, tio Aqui o fone do moscinho Aqui, cara, era um fone velho, meu Era um fone velho Ah, meu parça, era um fone velho aqui Joga aí, vai, meu parça Joga aí agora, vai Quero ver você jogar Continua jogando É, vou comprar outro fone, sim Vou, dogmancinho Vou comprar outro fone aqui, sim Vai Vou comprar outro fone, sim Dogmancinho A gente não aguenta mais Eu falei Para aí de jogar esse negócio Ai, você quer jogar mais uma aí Agora o bagulho vai ser pesado, meu Continua jogando aí pra você ver Vai, continua, dogmancinho Continua, vai, dogmancinho Continua, não, mancinho Vai, joga aí, meu parça Você já falou que ia deixar mais uma E agora tá diminuindo É, então tá Joga aí mais, vai, joga Não, sério Você falou que ia deixar, meu Deixei de ser sem palavras Tá, já tô indo embora, já tô indo embora Tchau Tchau E galera, agora vamos pro grande final do bagulho Eu vou pegar água, tacar na cara dele Depois lançar uma farinha por cima E o Rogério vai me ajudar aqui filmando E ele também quer tacar uma farinha depois Então ele vai tacar um pouco Então bora lá pegar o bagulho E depois você vem lá ajudar, Rogério Essa aqui é a farinha Já pega a farinha Já lança a farinha Deixa eu pegar um pouco aqui, tá ligado Lança no copo Eita Você ligou na Mila, velho O que você tá fazendo, baby? Tá doida? Babinha Já peguei as paradas aqui pra trovar o Matheus Então bora lá agora Que o bagulho vai ser louco Vou pedir pro Rogério filmar Porque não vai dar Espero que ele não tenha perdido do jeito que ele é noob Já pode ter perdido E bora lá Vai, Rogério, filma aqui pra nós Ah, é sério, para Acabou já, acabou, meu parça Acabou Deixa eu acabar com a morte dele Que a gente já vai com medo Vai, aqui Olha pra cá, olha pra cá Não, fora Não, olha rapidão, meu Rapidão Você quer? Olha pra cá Vira pra cá, dogmancinha Vira pra cá, dogmancinha Vira pra cá, dogmancinha Tem que terminar de maquiada, velho Dentro da vaga, tio Eita, cara, dogmancinho Ai, caraca, velho Eita, caraca Tá cheio de farinha o chão, ó Você vai continuar jogando mesmo? Boa, tem que acabar a partida, né, animal Tá, calma aí O Rogério vai ajudar, meu O Rogério vai ajudar Ai, caraca, velho É isso aí, dogmancinho Isso que dá pra você ficar jogando free fire o dia inteiro aí, ó Agora você tem que aprender a balançar as coisas Você não queria ir comer agora? Agora não vai comer mais, tio Por que não? Porque eu tenho que tomar banho ainda Então vai lá, ué Não, não tem Na minha partida, depois eu venho O Rogério tá lançando mais aí, ó Para com isso O Rogério tá pegando logo do chão Eu vou limpar você, pera Para com isso Que, mano Eu vou limpar você, velho Eu vou limpar você Olha, mano Tá cheio de farinha Já foi, mano Não adianta ficar jogando mais em mim Já acabou E ele vai terminar a partidinha ainda Para, que isso É pano de chão, velho É a meia dele, dogmancinho É a meia dele O Rogério que é um troll de verdade E aí vai terminar a partida aí, galera Olha o nível do viciado aqui Já aconteceu tudo que a gente tinha que fazer E ainda pelo menos Você não tá cheirando um chulé agora Com medo que eu vou jogar mais água nele Já tem meu gado Então é isso aí, galera Finalizou uma trollagem Essa aqui foi top O Rogério ajudou aqui a gente a trollar A baby tá fazendo bem na farinha A baby tá fazendo bem na farinha Falei, você tem que limpar, hein, ô, seu porco Baby, não pode limpar a farinha do Matheus aqui É a farinha de chulé Então é isso aí, galera Bora deixar muito like nesse vídeo Já deixa muito like Também se você não é inscrito Já se inscreve no canal aí Porque a gente faz vídeo de free-fari todo dia E é nóis, mano, falou Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau